Música Para encerrar o Motores Ofertas de hoje, nós estamos aqui na Eldercar com o vendedor Mário Vitamina, que vai falar para a gente quais são as melhores ofertas de seminovos deste sábado. Mário, o que você preparou para a gente hoje? Isso mesmo, o São João na Eldercar nós já antecipamos, nós estamos aqui com a fogueira de preços baixos. Honda Fit LX automático, carro com apenas 24 micro-autorrodado, preço promocional R$ 46.900, do tanque cheio, transferência e PVA 2012, tudo pago. Grand Picasso GLX 1.6, carro de único dono, super procedência por apenas R$ 25.900, também do transferir, tanque cheio e PVA 2012, tudo pago. Está esperando o que? Com todas as ofertas, venha para cá, para a Eldercar, Avenida Prudente de Moraes 4593. Telefone 3206-1210.